Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, a notícia de frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Antero Paz de Barros e o Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Anayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadoras. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Anayara. Bom dia, Antero. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar uma notícia de frente desta quarta, falando aí do novo hospital e do duelo que deve acontecer principalmente neste dia, no próximo dia 18, que cai numa segunda-feira, não é? Quando vai ser inaugurado todo o pronto-socorro no Hospital Municipal de Cuiabá e essa última etapa, que é o pronto-socorro. Mendes e Emanuel duelam por atenção de prefeitos em Cuiabá. Governador está convidando gestores para um jantar no Paiaguais no dia 18, dia da inauguração do novo hospital, do novo pronto-socorro de Cuiabá, às 20h. A inauguração está marcada para o dia 18, segunda-feira, e está causando aí um novo embate entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro. Desta vez, ambos disputam a atenção de dezenas de prefeitos do interior, que estarão na semana que vem em Cuiabá para o encontro da Associação Mato Grossense dos Municípios. Há semanas, o prefeito Emanuel Pinheiro já havia convidado os prefeitos para a inauguração do HMC, marcada para ter início às 18h30, ou seja, 6h30 da tarde. E, em seguida, seria oferecido um jantar. Já na segunda-feira, no mesmo dia, dia 18, prefeitos e primeiras-damas passam a receber convites da primeira-dama do Estado, a Virgínia Mendes, para um jantar no Palácio Paiaguais, às 20h desta mesma data. E aí? As anjadas não chocam. Mas a inauguração está marcada para 18h30. Não chocam, vírgula, não é inteira. E o jantar? O jantar não vai ser 7h30, uma hora depois? Não, mas dá para atender os dois. Dá para ir na inauguração do Nenel. Que tem jantar também? Que tem jantar? Não. Aí não janta. É. E aí vai jantar com o Mauro Mendes. Tem que ir o seguinte, não pode comer muito lá no jantar do Emanuel, para sobrar um espaçozinho para o jantar do Mauro Mendes. Só que, olha só, Antero, você deu essa sugestão, né? É uma sugestão que a diplomacia impera, mas nos bastidores os comentários dão conta de que Mauro Mendes estaria tentando esvaziar a solenidade comandada por Emanuel Pinheiro, já que desde a campanha eleitoral eles vêm trocando farpas pela imprensa e as brigas se intensificaram muito nos últimos meses. Isso aí é uma coisa assim, né, orquestrada, organizada, pensada, né? É quase um release. E as pautas... É quase uma assessoria, assim. Agora, nas pautas aí dos dois jantares, o tema não vai ser muito diferente, não. Porque é o seguinte, porque... E o que eu vou colocar aqui é em função de que as autoridades municipais e as estaduais declararam à imprensa. Por exemplo, o prefeito Emanuel Pinheiro disse o seguinte, olha, eu quero me reunir com os prefeitos porque esse hospital municipal de Cuiabá, ele vai atender também todo o interior do estado, por aí. Aí, do lado do governo do estado, a explicação é a seguinte, de que Mauro Mendes quer se reunir com os prefeitos do interior, porque a relação com eles tem sido muito boa, seria uma espécie de confraternização, e o governo acredita o seguinte, que essa relação tem sido... É boa, né? Porque o estado está rigorosamente em dia com os repasses para a área de saúde, além de estar pagando aqueles valores atrasados da gestão Pedro Taques. Ou seja, o cardápio e os dois jantares vai passar pela saúde. Aliás, a saúde vai ser o grande destaque da campanha eleitoral do ano que vem aqui em Goiabá. Vai ser o grande debate, é a minha opinião. E tomara que seja um debate positivo, né? Tomara que seja um debate positivo, mostrando que a Santa Casa está funcionando, que o hospital municipal está funcionando e que não tem mais obra parada na saúde. Né? Até porque... Que as UPAs estão concluídas, que as UBSs estão prontas, que não há nenhuma obra parada na saúde, que não há nenhum desperdício de dinheiro público. Tomara que a pauta seja positiva na campanha eleitoral. Até porque a campanha a gente vai ficar sabendo. Mas... E aí que não falte seringa, que não falte luva, que não falte esparadrapo, que tenha dignidade no atendimento à população de Goiabá, de Mato Grosso, do Brasil e do exterior que vai ser atendida aqui. E desse duelo, né, dessa briga, dessa troca de farpas, desse desentendimento constante de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, cada um por seu lado querendo mostrar serviço, vamos esperar que, como só referentando o que o Antero colocou, que Cuiabá e Mato Grosso sejam beneficiados com essa falta de entendimento dos dois. Pois é. E lembrando que o governador Mauro Mendes já ironizou essa quinta inauguração do HMC. Ele disse, inclusive, que como se inaugura cinco vezes uma unidade, mas foi o que o governador falou, como se inaugura cinco vezes uma unidade. Para mim, isso é fora de qualquer lógica, de qualquer conceito. Isso é ficar fazendo muito oba-oba por pouca coisa. E aí ele lembrou de que a obra começou na gestão dele, de quando ele era prefeito de Cuiabá, e ele teria entregado a obra bastante avançada no dia 31 de dezembro de 2016. Ele entregou a obra avançada, entregou a obra com o convênio com o governador Pedro Taques. Quem assina o convênio, tanto é que o governador Pedro Taques cansou de dizer na campanha eleitoral, inclusive, aí já disputando o mesmo espaço do Mauro Mendes, assim, nós ajudamos o Mauro Mendes, assinamos com ele um convênio de 50 mil reais. É verdade. O Mauro Mendes... O governo começou a obra, conseguiu um convênio de 50 milhões com o Estado, esse convênio atrasou muito, né? Quem acabou concluindo o pagamento desse convênio foi o próprio governador Mauro Mendes. Mas, assim, mas foi importante também a participação do governador Pedro Taques nesse episódio. E o Emanuel Pinheiro veio e concluiu. O Emanuel concluiu com o dinheiro da Fonte 100? Não. O Emanuel concluiu com o dinheiro do governo federal. Com o dinheiro do presidente Michel Temer, do governo federal, cujo dinheiro já havia sido conseguido pelo deputado federal Fábio Garcia, pedido do Mauro Mendes. E que o Emanuel perdeu um acordo que até hoje ninguém consegue explicar, que ele fez com o Pedro Taques. Depois o Emanuel teve a sorte do governo federal repor o dinheiro, o que possibilitou ao que será a inauguração de segunda-feira, né? Bom, perdeu, perdeu os recursos daquela época lá. E os recursos tiveram que ir para o governo do Estado, porque para poder ter acesso... Para não perder de vez, né? Não, para poder ter acesso a esses recursos, tinha que ter um projeto lá no Ministério da Saúde. E não tinha. Pois é, não tinha o projeto do Ministério da Saúde? E a concessão do recurso para o governo do Estado é também porque a Prefeitura de Cuiabá recebeu, daqueles 82 milhões, uns 16 a 20 milhões desses recursos que vieram para o custeio. E esse dinheiro do custeio que entrou no cofre da Prefeitura era um dinheiro mais ou menos assim, livre, leve e solto, né? Não era um dinheiro para comprar equipamentos. Esses 100 milhões que o Blairo Marge arrumou depois, não. Então, se você for pensar a rigor, a Prefeitura sob o Mauro Mendes gastou dinheiro na obra. A Prefeitura sob o Emanuel Pinheiro teve o mérito de conseguir 100 milhões de reais com o Ruark, que tinha uma relação espetacular com o Blairo Marge, e aí o Blairo Marge conseguiu os 100 milhões de reais. Essa era a grande força do Ruark. Aí depois teve aqueles probleminhas todos com o Ruark e tal. Problemões, né? A gente espera o esclarecimento desses problemas, mas o Ruark com certeza é inocente e até transitar em julgado, né? Conforme o Supremo Tribunal Federal. Palmas para o Supremo. Olha, e só acrescentando aí do novo hospital, o pessoal se pergunta muito, né? Ah, mas e aí, vai fechar totalmente o antigo? Não. Essa desocupação do pronto-socorro, do velho, né? Que ainda é o novo, porque não foi inaugurado, vai durar três meses até ele realmente fechar as portas e virar o hospital da família. E eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero. E o destaque é o seguinte, eu perguntei hoje para Júlio Campos, e aí, você vai mesmo apoiar Manoel Pinheiro em Cuiabá? Ele falou, não. Meu candidato em Pectore é Fábio Garcia. Mas, o bem, tem três candidatos. Ele falou, mas Gilberto Figueiredo é muito bom gestor, tem cara de bom gestor, é homem sério, mas, Antero, a gente não vai conseguir passar nem na porta da Secretaria da Prefeitura. O político aí a ser apoiado é o Fábio Garcia. Se depender do Júlio Campos, ele vai insistir para o Fábio Garcia ser candidato. Não tem nada contra o Gilberto. Diz que vai apoiar o candidato do DEM, seja ele qual for, mas, a preferência dele é para o Fábio Garcia. Certo. E o seu destaque, Lúcio? O meu destaque é que tem uma notícia extremamente positiva para o governo Jair Bolsonaro. pode melhorar e muito, mas muito, não é pouco, não. Pelo menos no aspecto das polêmicas. O filho dele, o Carlos Bolsonaro, delatou, Antero e Nayar, os perfis lá no Twitter. Delatou, não. Deletou. Deletou. Eu assustei aqui também. Quem que ele está deletando? É, uma letrinha faz toda a diferença. Deletou lá os perfis do Twitter, do Instagram e do Facebook. Eu vou dividir o meu destaque em dois, né? Essa notícia aqui é positiva, né? Porque dessas... Porque ele não vai usar algum robozinho por aí, né? Dessas redes sociais aqui já resultaram muita, mas muita polêmica, né? Mas ele não precisa ficar tão preocupado porque tem um deputado aqui de Mato Grosso, junto com o MBL, o Movimento Brasil Livre, que vai agir, né? E já está agindo, né? O deputado José Medeiros está pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue Lula por incitação à violência. O entendimento aí é que Lula saiu fora da casinha, né? Pulou o corguinho, né? Corguinho. E falou além do que deveria falar. E estão entendendo que Lula estaria incitando a violência quando o ex-presidente da República diz o seguinte, olha, os brasileiros precisavam fazer igual ao povo do Chile e da Bolívia e atacar, e não apenas se defender. Tudo bem, até integrantes do PT acharam que o presidente exagerou um pouquinho nas palavras, mas será que é motivo aí para investigar ele por incitação à violência? Isso é uma bobagem, né? É porque entra no mesmo artigo 5º, né? Que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito de julgado. Assim que o Supremo julgou, né? Também está no artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento. Entendeu? É livre a manifestação do pensamento. Olha, falar em... Embora o Medeiros esteja querendo caracterizar como incitação. Falar em livre manifestação do pensamento e da vontade. Debandada no PSL, saída de Bolsonaro e criação de novas siglas gera impasse aqui em Mato Grosso. O presidente da República anuncia e é desfiliação, né? E é criação de um novo partido. Só que aí já divide opiniões entre os integrantes aqui de Mato Grosso. O deputado estadual Silvio Fávero afirmou que ele é o presidente... Ele e o presidente do partido de Mato Grosso, o deputado federal Nelson Barbudo, devem aguardar um posicionamento oficial do presidente Jair Bolsonaro... Que foi tomado ontem à tarde. O presidente Jair Bolsonaro reuniu a bancada lá em Brasília e comunicou que vai sair. Essa entrevista foi, inclusive, ao programa Tribuna, à rádio Vila Real. Só que o delegado Claudinei, que é colega do Silvio Fávero, já disse que o apoio dele é total. Bolsonaro, que ele é Bolsonaro, independente se existe ou não o PSL. Já o deputado Silvio Fávero foi muito mais acometido. Antero, ele falou que é preciso ter cautela neste momento. E o fato de alguns integrantes, de algumas pessoas continuarem do PSL, não quer dizer que não apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Até porque o PSL vem fazendo um grande mutirão de filiação em Mato Grosso. Silvio Fávero. Aí ele já está pavimentando o caminho para continuar no PSL, porque é o seguinte, a disputa aí é pela verba de campanha, não é isso? Fundão. Pelo fundo, pelo fundo partidário, que é um fundo assim, milionário, não é? É o maior do Brasil, não é isso? 180 milhões do PSL. Pois é, e ele falava de que isso foi conversado, inclusive, com o presidente do partido aqui em Mato Grosso, Nelson Barbudo. Mas, Nelson Barbudo teria dito ir a outros veículos que apoia também o presidente Jair Bolsonaro, assim como o delegado Claudinei. Ou seja, sinalizando que poderia também trocar de partido. E aí, será que eles deixam o fundo partidário do PSL para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro neste novo partido? O Nelson Barbudo diz que deixa. O Nelson Barbudo e o delegado Claudinei. Não é a mesma posição do presidente do partido, presidente não, do deputado Jair Bolsonaro, né? O presidente do partido é o Nelson Barbudo, né? Parece que o Nelson Barbudo deixa. O Bolsonaro comunicou ontem a bancada. Chamou a bancada lá. Ele quer pelo menos 100 deputados federais nesse novo partido. E ontem ele oficializou que vai sair do PSL. Eu acho bom, pelo menos para essa brigalhada do PSL. Não, que saiu. Ontem ele oficializou, já não é mais. E aí, quem do PSL quiser apoiar, tudo bem, continue apoiando o presidente e tal, e vida que segue. E o Luciano Bivar agradece, né? É, e ele disse, você ia falar... 180 milhões, tinha 50 parlamentares, parece que vão sair uns 30. Mas ele já tem um motivo para não ficar tão agradecido, Antel. É a fusão? É a fusão? Não, não. Outro assunto. O presidente Jair Bolsonaro não anunciou a extinção do DPVAT? Sim, DPVAT. Atinge interesses empresariais do deputado Luciano Bivar. as informações é de que, nos negócios do deputado, é uma pancada considerável. Há nada que o fundão... O fundo milionário, inclusive. O segundo, né? O segundo maior, só perde para o PT. Aí a tua está falando, vai fundir o PSL com o DEM. Tá bom, e quem que vai administrar o fundão? Só se for uma administração compartilhada, né? O Bivar administra os 180 milhões, que está levando para lá do PSL. Como é que vai ser isso? Então, agora, o PSL e o Nikon o DEM, que beleza também, né? Mas tudo. Mas vamos aqui ao antagonista. Eu quero até trazer, eu acabei perdendo aqui essa notícia, mas ainda a história do fundão, né? Que agora vai ter dinheiro. Mas achei aqui, olha, no site do antagonista, tem aqui uma matéria que fala que Jair Bolsonaro tem dito a interlocutores que pensam em ter Sérgio Moro como vice numa chapa à reeleição em 2020. Mas o ministro da Justiça ainda não abandonou o sonho de integrar o STF. E aí? Qual será a escolha de Sérgio Moro? Minha opinião pessoal, se o Bolsonaro não quiser enfrentar o Moro na eleição... Ele tem que jogar o Moro para vice. Não, ele tem que jogar o Moro para o Supremo. Ah, ou para o Supremo, né? Por que o Moro vai ficar de vice? É. Moro sem ir para o Supremo Tribunal Federal é uma ameaça real a Bolsonaro de que ele vai disputar a eleição. É só uma opinião, um palpite, um pitaco. Só tem um problema aí, Antelio. O Moro é evangélico? Não sei. Acho que não. Não, porque o presidente Jair Bolsonaro já me disse o seguinte... Ele é evangélico? Então, a noção, a editora aqui, o Gersinho está falando que é. Obrigada, Gersinho. Não, porque o presidente Jair Bolsonaro falou que gostaria de colocar lá um evangélico. O presidente Jair Bolsonaro vai ter direito de indicar dois ministros do Supremo e disse que um deles será terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Que não é o caso do Moro. Que pode ser até evangélico, mas não é terrivelmente evangélico. Mas antes ele havia prometido também para o Moro. Então, seria Moro e um terrivelmente evangélico. Mas, vamos ver. Vocês acham que Bolsonaro, que é Moro de vice em 2022, as costas do Moro estão mais furadas que tabuleiro de pirulito. O Moro sabe o tanto que ele foi traído. E está engolindo um monte de sapos aí. Tem demonstrado lealdade ao presidente Bolsonaro. Aliás, é quem mais tem defendido o presidente Bolsonaro dos ataques agora que Lula deixou a prisão. Mas, eu acho que se Moro não for para o Supremo, não faltarão vozes e convites para convencê-lo em disputar o cargo de presidente da República. Se ele não for para o Supremo Tribunal Federal... Ele é o grande adversário. Ele vai ser o grande adversário do Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E olha, Evo Morales chegou ao México ontem por volta das 11 horas no horário do México e das 14 horas no horário de Brasília. E ele disse o seguinte, Assim que chegou o país, o México salvou a minha vida. O governo mexicano salvou a minha vida, disse ele num breve pronunciamento ao chegar na cidade do México. Ele estava ao lado do ex-vice-presidente Álvaro Garcia, que também renunciou. Evo voltou a dizer que o seu erro é ser indígena e ter implementado programas para os mais pobres. Também reafirmou que só haverá paz quando houver justiça social e que seguirá na política enquanto estiver vivo. No discurso, ainda disse que um agente da sua equipe de segurança mostrou a ele, no sábado, uma mensagem que oferecia 50 mil dólares por sua captura. O Evo passou a preto, escondeu, fugiu e foi retirado da Bolívia por um avião mexicano. Da Força Aérea Mexicana. E está salvo lá no México. Está salvo lá no México. Essa democracia da América Latina é uma democracia preocupante. Você pega a instabilidade democrática da América Latina é absolutamente preocupante. Na verdade, os países estão... Você tem a Venezuela numa situação fragilizada. Você tem o Chile vivendo um momento de tensão, quer dizer, um país que teve a ditadura do Pinochet, que se recuperou da ditadura do Pinochet, que passou a ser um grande país, com a Michelle Bachelet, etc. E tal, que agora tem um governo lá neoliberal. É isso que o Lula está falando. O governo do Chile lá é um governo neoliberal. É um governo que tem lá o mesmo receituário do Paulo Guedes. E é isso que está inflamando, porque está suprimindo direitos e está colocando a população chilena na rua. É isso que o Lula está dizendo aqui. Que o Paulo Guedes também está fazendo isso com a economia nacional. Pois é. Na verdade, o que se diz é que uma política neoliberal não caberia num país de terceiro mundo. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Alguns cientistas políticos chegaram a falar, olha, essa política de Estados Unidos, essa política de economia americana, não caberia num país de terceiro mundo. Eu acho que qualquer regime tem que ver quais serão as medidas econômicas tomadas pelo Paulo Guedes. Mas tem coisas aí que são bastante discutíveis. Por exemplo, nesse processo de geração de empregos... Você fala do programa, o verde e amarelo. O governo, o verde e amarelo, tem claramente aí uma discriminação com mais de 55 anos de idade. Embora tenha um estímulo para os jovens. Que sentem também muita dificuldade, né? Do primeiro emprego. Que sentem também muita dificuldade. Mas eu acho que a gente tinha que tratar do primeiro e do terceiro emprego. Do primeiro emprego, quando o jovem não tem nenhuma experiência. E do terceiro emprego. Porque, assim, não vamos longe, não. Não é 55 anos, não. Com mais de 40 anos é difícil arrumar o mercado de trabalho. O Brasil é um país que discrimina crianças, que abandona crianças, abandona velhos. Nossos asilos estão cheios. E discrimina no emprego os jovens e as pessoas com mais de 40 anos. Então, a gente tem que pensar realmente bastante sobre essa necessidade da gente aderir a um processo mais civilizatório, né? Que seja um processo mais humano das nossas relações. Até porque nós temos que nos preparar pelo seguinte. Os nossos netos vão ter 130, 140, 150 anos. Vão chegar a 150 anos. Então, assim, o mundo vai ter que pensar soluções para o futuro. E eu quero trazer aqui a notícia, repercutir, na verdade, a PEC, Maia, né? Que diz que a PEC da segunda instância não é a única urgência. E obstruir a pauta é um erro. Será que não é a única urgência, Lúcio? Olha, pode até não ser a única urgência. Mas não pode se colocar essa questão aí da prisão em segunda instância como um tema menor para o país. Basta a gente observar todas as reações que ocorreram no Brasil com a decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, anulando a prisão de segunda instância. E aí o presidente lá da Câmara, Rodrigo Maia, ele coloca aí, só reafirmando, reforçando o que você falou, de que este tema não é uma urgência no Brasil. E defendeu cautela na análise do assunto pelo Congresso. Qualquer resposta precipitada que o parlamento dela vai ser responsável por gerar mais instabilidade política. Espera aí, qual a instabilidade política que ele está falando, que ele se refere? Porque é o seguinte... Já pensou obrigar o Legislativo a legislar? Porque ele mesmo, ele mesmo, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, ele admite liberar o avanço desse tema lá na Câmara, até porque o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, transferiu parte da responsabilidade da Corte para o Legislativo. No popular, o presidente do STF devolveu a bola para o Congresso. Olha, vocês é que têm que mudar a lei. Nós aqui não mudamos a lei, nós interpretamos a Constituição. Tudo bem, às vezes eles interpretam assim de uma forma caolha, né? Totalmente contrária aos interesses da sociedade, como foi aí detonar, anular a prisão em segunda instância. Agora, aí o presidente Rodrigo Maia, ele contesta antero o país de barcos, não é isso? O antero defendeu aqui ontem o seguinte, olha, a melhor forma aí é o seguinte, para tocar esse barco para frente seria trancar a pauta. E aí ele é contrário, né, antero? Não precisa ir muito longe para saber o porquê que ele é contra, não é? Porque aí forçaria a discussão desse tema de forma, assim, urgente, né? Na verdade é o seguinte, ontem no Antagonista, teve um deputado do DEM, que no DEM tem aqueles grupos de WhatsApp, de deputado do DEM. Depois desse acontecimento, o deputado do DEM é Carlos Eduardo Gaguin, que é um deputado do Democratas. Ele colocou no grupo do DEM o seguinte, olha, nós, Carlos Henrique, não é Carlos Eduardo? Da Constituinte? Carlos Henrique Gaguin, não, não, da Constituinte foi ao Colômbia. O Carlos Henrique Gaguin colocou, ele escrancarou um áudio, mandando no grupo do DEM, olha, veja bem o que vocês estão fazendo aí, hein? Vocês querem aprovar aí a PEC em segunda instância, isso é um erro. O primeiro a ser preso vai ser o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Vazou o áudio, o Antagonista publicou o áudio, publicou o áudio dele. Alguém do grupo vazou o áudio para o jornalista do Antagonista. Ah, tem lá 30, 40, 50 deputados do Democratas no grupo. E o deputado Carlos Henrique Gaguin faz esse tipo de manifestação. Pois bem, quem que é o senhor Carlos Henrique Gaguin? O senhor Carlos Henrique Gaguin, que não quer a PEC em segunda instância, que é do DEM, que está estimulando a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre a não aceitar a PEC em segunda instância, ele só tem, telespectador, pasme, 153 ações na justiça brasileira. Só isso. Ele responde a 153 ações. Então, essa turma aqui está apoiando a decisão do Supremo. O cara tem 153 ações contra ele. Se ele for condenado na primeira instância, ele na segunda, ele pode ir para a cadeia. O que ele vai dizer? Que só pode ser preso depois do pós-morte, depois do trânsito em julgado, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, tem que pressionar, sim, o senhor Rodrigo Maia. Eu disse até ao ex-deputado Fábio Garcia, que é muito amigo do Rodrigo. Ontem, na Assembleia Legislativa, quando encontrei com ele, com o Júlio Campos. Falei, olha, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre vão fazer muito mal para o DEM no ano que vem. Se eles segurarem essa PEC da segunda instância na Câmara dos Deputados e no Senado, isso aí é água de morro abaixo, fogo de morro acima. Olha, ninguém segura a luz. A população não vai aceitar o senhor Rodrigo Maia com argumento de nada, dizendo que não quer legislar. Não, olha, nós temos que não confrontar o Supremo. Alto lá. O presidente do Supremo falou assim, nós só estamos votando aqui, não é por causa do ativismo judicial, é por causa do passivismo legislativo. Então, o que nós vamos votar aqui é o que vocês votaram. Se vocês mudarem aí, está mudada a fórmula. Mudem a regra que as coisas mudam. O presidente do Supremo Tribunal falou isso. Embora o Marco Aurélio hoje fale assim, olha, ontem o Marco Aurélio, quer dizer, no dia do voto, o presidente do Supremo jogou a bomba para cima do Congresso. Isso aí é assim porque o Congresso não muda a segunda instância. Bom, tem um movimento grande no Congresso para mudar a segunda instância. Rodrigo Maia está querendo segurar e Davi Alcolumbre está querendo segurar. Nenhum dos dois vai conseguir. E deputados e senadores têm sim que trancar a pauta. Não deixa provar nada. Já que eles querem fazer uma balbúrdia com o Brasil. Ah, obstruir a pauta é um erro. É um erro por quê? O Brasil precisa que a pauta ande? Precisa. Mas o Brasil precisa também que os ladrões não sejam absolvidos. O Brasil também precisa que os ladrões vão para a cadeia. O Brasil também precisa que os crimes do colarinho branco sejam punidos. Ou isso não é importante para esses senhores. Ou isso não é importante para esses senhores. Bom, para alguns senhores não, né? Porque eles que vão acabar indo para a cadeia também. É, segundo o Carlos Gaguinho aqui, né, Carlos Henrique Gaguinho, ele falou o seguinte, que o Rodrigo Maia pode ser o primeiro a ser preso. Será que o Rodrigo Maia tem o quê? Tem 154 processos? Não, não é? Lógico que não. Não tem. Eu acho que o Rodrigo Maia, as coisas são as coisas quanto o Rodrigo Maia, teve um grande erro em todos os processos judiciais aí, quando o Ministério Público, na minha opinião, equivocadamente, confundiu tudo. Por exemplo, a Andrade Gutiérrez falava assim, nós demos 100 mil reais para a campanha do Rodrigo Maia. Mas para aí. Ele deu 100 mil reais para a campanha do Rodrigo Maia, naquele tempo em que se podia contribuir com a campanha, e demos pelo departamento de propina. É porque tinha empresa que pagava, e aquela empresa já era constituída, como deram aqui, 3 milhões para o Pelo Taxi. E aquela empresa já era constituída para fazer essa contribuição aos políticos. Mas era permitido pela legislação. Aí, o Rodrigo Maia é acusado disso. Tudo bem, todo mundo pode sofrer processo, responde, essa é a beleza do processo, e pode se ver livre no final do processo. Isso é diferente de alguém que assaltou a Petrobras. É evidente que é diferente. O Rodrigo Maia era da oposição. Ele não meteu a mão na jaque, ele não meteu a mão em empresa pública. Ponto. Agora, querer barrar a questão da segunda instância, querer não deixar votar, o que o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, ambos do DEM estão fazendo, é impedirem o que a sociedade brasileira quer. A sociedade brasileira quer a votação em segunda instância. E o DEM, neste momento, está... Precisa reagir também, né, Antero? A sociedade tem que reagir. A sociedade precisa reagir. A sociedade precisa reagir. Sem nenhuma incitação, a sociedade precisa reagir. E, democraticamente, cobrar do Congresso, encher os e-mails dele, encher o WhatsApp deles, exigindo a votação. Cada um se manifesta. O Rodrigo Maia é contra a prisão em segunda instância, vai lá e vota contra. Vai lá e vota. E nós vamos ter um acerto nas urnas com quem é contra e quem é a favor à prisão de segunda instância. Daqui a pouquinho. Agora, não pode é não votar. Não pode impedir o Parlamento de votar. Se for para eles dois impedirem o Parlamento de votar, é melhor um grupo de deputados e senadores impedirem o Parlamento de funcionar. Ah, mas isso vai gerar um caos econômico. Não, não. Vamos resolver primeiro o caos moral, criado pela decisão do Supremo, mas que defenda uma solução democrática. E a solução democrática é via Congresso brasileiro. Vamos, então, para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua com a Notícias de Frente. Vamos falar de uma sessão tumultuada ali na Câmara de Cuiabá. Apesar de não ter ocorrido ontem a votação do projeto que reajuste o salário do prefeito Emanuel Pinheiro, o vereador Abílio Júnior causou, perdão, acusou o presidente da Câmara de descumprir a lei ao não apresentar o pedido de instauração na comissão processante contra o vereador Toninho de Sousa. Os detalhes com a Luciana Cavilha. O clima foi de tensão durante todo o tempo aqui na Câmara de Vereadores. Quando o vereador Abílio Júnior falou em plenário o fato de que o presidente da Casa, Misael Galvão, estaria cometendo uma infração grave ou até mesmo um crime em relação ao não cumprimento do regimento interno da Casa. É que o vereador se referiu ao fato de que o presidente não apresentou em plenário o pedido de votação da comissão processante contra o vereador Toninho de Sousa. Eu esperava que o presidente da Câmara cumprisse a lei. Essa é a obrigação dele, cumprir a lei. O que ele fez foi uma infração política administrativa que está sujeita à apuração dos vereadores se ele perde ou não o mandato. Por quê? Porque no decreto-lei 201,67, diz o seguinte, se apresentado uma comissão processante, o vereador presidente da Câmara Municipal deve apresentar ao plenário na primeira sessão. Como eu apresentei na terça-feira esse período de comissão processante, já na sessão de hoje deveria ser apurado pelo plenário a comissão processante. Se abriria ou não abriria uma comissão de investigação sobre os atos de decoro do vereador Toninho de Sousa. Diante do fato de não apresentar em plenário o pedido de comissão processante, o vereador avalia se pode representar ou não contra o próprio presidente. Eu quero saber com a minha assessoria qual vai ser o procedimento adequado que a gente vai fazer. Porque do jeito que eles fizeram, prejudica inclusive a votação do resultado de votação do vereador Toninho de Sousa. Porque lá na frente, vamos supor que está andando no processo do vereador Toninho e a gente consegue, vamos supor, caçar o vereador Toninho. Ele poderia entrar na justiça dizendo que houve uma falha processual no início do seu processo. Se então o vereador Toninho pudesse ser caçado através dessa investigação, poderia justificar uma falha processual feita pela Câmara Municipal, o presidente e a procuradoria. Nós vamos estudar com nossos assessores qual é a medida que devemos tomar. O vereador reforçou muito bem que entrou com o pedido na Procuradoria Geral da Casa na semana passada. Portanto, seria obrigatório a entrada desse pedido na próxima sessão. Diante de toda esta polêmica, o presidente da Casa disse que não descumpriu com o regimento interno. Eu sempre preservei resguardando todos os direitos. E esse é um direito que cabe à procuradoria. Já encaminhei para que eles possam nos dar um parecer. E foram feitos em todos os outros requerimentos que deram a entrar nesta Casa. Então, estou tranquilo sobre isso. Disse ainda ao vereador Abílio que não tem só um pedido do vereador Abílio. Tem um que o vereador Abílio fez e tem um de um cidadão que fez contra o vereador Abílio. Todos os dois eu encaminhei para a procuradoria. Então, estou tranquilo sobre isso. Respeito qualquer posicionamento, pensamento dos vereadores, mas o meu, estou buscando a procuradoria para que eu possa pronunciar dentro da legalidade. E foi assim feito com os demais requerimentos que deram a entrar nesta Casa. Havia também a perspectiva de que nesta sessão da Câmara iria entrar o projeto que estabelece o aumento salarial do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Mas foi um efeito surpresa o fato do Colégio de Líderes não apresentar o projeto de lei. O presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Marcelo Bussic, fez até dois requerimentos. Um que pede a retirada do aumento salarial do prefeito para 2021 e também um outro documento que pede o congelamento do salário atual. Nós não concordamos com esses valores. Cuiabá é uma cidade que está em gestão de dificuldade conforme o índice do Firjan. Então, a nossa liquidez está zero no índice do Firjan. Ou seja, as despesas são maiores que as receitas para pagar as despesas de 2018 e em 2019. A gente vê essa dificuldade ainda continuando. Então, isso... E um aumento para o prefeito vai gerar um efeito cascata. Que até 2021, se aprovado, vai ser em torno de quase 10 milhões de reais. que pode prejudicar ainda mais as contas. É inoportuno esse aumento. Por isso, nós estamos apresentando duas emendas para manter o salário atual do prefeito em 23.600 reais que hoje ele já recebe e que esse aumento de 2021 não ocorra, suprimindo esse artigo da lei proposta pela mesa diretora da Câmara. E o vereador também encontrou uma emenda bastante preocupante na avaliação dele. É o fato de que daria autorização para o prefeito receber férias e décimo terceiro salário. O projeto de lei de autoria da mesa diretora que previu o reajuste salarial deve entrar na sessão desta próxima quinta-feira. Luciana Gavilha para a notícia de frente. É... Lima na Câmara... Mas é porque não mostrou na matéria. Mas segundo a repórter Luciana Gavilha, os ânimos estavam bem acirrados, exaltados, pode-se dizer isso. É, o clima na Câmara não anda bom, né? Você vê o seguinte, por que que a Câmara quer aprovar no ano de 2019 o aumento do prefeito de 2021? De 2020 já é um erro com os dados, Lúcio, que você leu ontem aqui do Filjã. Mostrando que a capacidade do município de Cuiabá de honrar com suas dívidas está próxima de zero. Então, vai aumentar salário de prefeito para aumentar o salário de 86 servidores do município. Eu nem acho que o Emanuel está brigando muito por esse aumento, não. Porque o Emanuel, com esse aumento, ele não vai poder receber o aumento. Porque o Emanuel já recebe 25 mil da Assembleia Legislativa. 26 mil atual de prefeito. Já dá 51. O maior salário que ele pode receber é 38. Basta uma ação popular bem feita, entrar no Poder Judiciário e ele não recebe nem esses 26 que ele está recebendo agora. Porque a remuneração dele já está superior a de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, primeiro, não tem justificativo para aumentar o salário do Emanuel. A única justificativa é para aumentar o salário de 86 príncipes do erário. Isso aí é chantagem, é pressão, é lobby do pessoal da Procuradoria do município e do pessoal da Secretaria de Fazenda do município. Porque esse pessoal fala assim, se não for isso, nós vamos parar de fiscalizar, não vai aumentar mais a receita do município. Aí vai pegar e vai aumentar o salário destes que já recebem 20, 21 mil reais para 26 mil reais, para 30 mil reais. Olha, é um absurdo isso. E não vai dar o aumento para o agente comunitário de saúde. É um absurdo isso. O abate está sem condições de dar aumento para o pequenininho. Não dá para o grandão. É simples assim. E de outro lado, Antelio, de outro lado, só para contribuir aí, quer aumentar o salário de quem já ganha muito bem. E na outra ponta, na outra ponta, nós temos acompanhado aí obras, obras que teriam sido paralisadas porque faltou dinheiro para pagar quem estava executando a obra. É, fornecedores não estão recebendo da prefeitura. Esse é um problema sério que o Emanuel começou a enfrentar, de tanta inconsequência que fez na gestão. Portanto, assim, quem deve decidir sobre o aumento é esta Câmara de 2021, é esta Câmara no final do ano que vem. Por que antecipar isso para agora? Isso tem que ser decidido depois da eleição do ano que vem. Não tem que ser decidido agora. É um absurdo decidir isso agora. O outro ponto, o processo contra o vereador Torino. Pelo que explicou aí o vereador Abílio, quando ele fala no prazo de 24 horas, esse prazo de 24 horas é algo que já devia estar estipado da legislação brasileira, mas, infelizmente, ainda está em vigor. O decreto-lei 201, que é remanescente da ditadura brasileira. É um decreto-lei da época da ditadura que é o que ainda regulamenta o pedido de comissão processante contra vereadores. e aí o prazo é de 24 horas mesmo. O vereador na Bíblia está correto quando ele fala no prazo de 24 horas sobre o decreto-lei 201. o que a assessoria deve ter orientado mal o presidente da Câmara é que se entrar pedido para encaminhar ao Conselho de Ética, aí o prazo é, encaminha-se a comissão do Conselho de Ética e o prazo é mais dilatado. Mas o da comissão processante é de realmente de 24 horas. Mas tem que ver qual que é a consequência disso em o presidente não tendo cumprido o prazo. Agora, segundo, tem como caçar o Toninho de Sousa, caçar o mandado do vereador Toninho de Sousa? Embora tenha sido uma indelicadeza, né, eu não sei se o Abílio consegue provar, o Abílio diz que por ele ser portador de herpes, né, que é uma uma doencinha da perna. Psoríase. É, psoríase na perna, e tal. O vereador Toninho de Sousa o teria chamado de... Perebento. 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 Não sei se isso é verdade ou se não é verdade, se essa indelicadeza foi ou não praticada. Mas olha, ninguém vai ser casado nesse país porque chamou um colega de perebento. Aí teve um outro objetivo. E a associação... Além do perebento, me parece ser se verregado. Não, não. É endemoniado, foi isso? Endemoniado. É isso? Teve. É, mas acabamos de ver aqui um discurso na Câmara dos Deputados. Não estou dizendo que isso é certo, não. Nós acabamos de ver o Eduardo Bolsonaro falando poucas e boas lá contra o Alexandre Frota. Olha, você era menos indecente quando fazia filme pornô. Aí ele olhou para o Alexandre e falou, é, você gostava, hein? Você assistia, hein? O cara desceu da tribuna e virulizou. Pois é, acabou. Já tivemos aqui na Câmara um vereador que chamou outro de viado. Olha, eu prefiro ser um cão pigmeio do que um viado. Chamou outro de viado aqui na tribuna da Câmara. E a Câmara não fez nada. Então, assim, o negócio de perebento, o que vai fazer agora por causa do perebento? É evidente que não vai. O vereador Toninho de Souza não vai ser caçado por isso. Vai acumular o desgaste porque a associação de pessoas portadoras de herpes... De pissorise. De pissorise, entraram com um protesto contra ele lá na Câmara Municipal porque eles não gostariam de se chamar de perebento. Quer dizer, olha, vamos elevar o nível da Câmara Municipal de Câmara. Pelo amor de Deus, né? Até porque não é contagiosa, é uma doença crônica e que, na verdade... Não é contagiosa o quê? A pissoria, sim. Ah, por isso que você falou da Câmara. Essa daí, eu espero que não também. Vamos para o seu destaque? Não quero que não também, porque eu frequento muito lá. Vamos para o seu destaque, Antero. Bom, o meu destaque é o seguinte. Eu ontem estive na Assembleia Legislativa para fazer uma visita lá ao deputado Botelho. O deputado Botelho diz que está impressionado com o sucesso que ele veio fazendo com o cabelo dele. Diz que o que tem de elogios na rede social do Botelho, que ele ficou muito mais bonito, e ele está feliz da vida com o implante capilar que ele fez e acha que vai ficar mais bonito ainda. Mas, vira essa página, não era isso que eu queria falar. Jesus! A gente estava conversando sobre o DEM e eu aproveitei a presença do ex-governador, ex-senador, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ex-deputado federal, ex-prefeito de Varzagrande, ex-tudo em Bato Grosso, o Júlio Campos e perguntei o seguinte. Júlio Campos, você apoia Emmanuel Piena? Ele falou, não, eu apoio o candidato do DEM, seja ele qual for, mas o meu candidato em Pecto ali é Fábio Garcia. Se o Fábio Garcia não quiser ser, eu até já transferi meu título para Cuiabá. Estou pronto aqui para a disputa. Mas tem dois grandes nomes, o Gilberto e o Mauro Carvalho. São dois grandes nomes que já foram citados, embora nenhum deles ainda esteja filiado no Democratas. O Júlio elogiou o trabalho que o Gilberto vem fazendo na saúde, mas fez uma crítica política. Falou, Mantero, ele não tem nenhum afago com o partido, com o futuro partido dele. Ele não faz nenhum afago político com o partido dele. Ou seja, não convida as pessoas para ir visitar a Santa Casa, para ver o que ele está fazendo. Até porque não é dele ainda o partido, não é? Não. Não, não, eu digo o que poderá vir a ser. É, o que poderá vir a ser. Ele não faz nenhuma falha no que poderá vir a ser o futuro partido dele. Inclusive, o seguinte, que ele indicou mais de 600 cargos na Santa Casa, eu acho que essa é a essência, né? E assim, e ninguém pode ser consultado. Né? Ah, mas foram indicações técnicas e tal, o Dante tinha muito disso, também não deixava ninguém indicar lá na Secretaria do Júlio Milho e tal. Enfim, fiz uma defesa técnica da gestão do Gilberto. Mas o próprio Júlio reconhece que o Gilberto é bom gestor. Ele falou assim, mas eu prefiro o Fabinho. Eu falei, tudo bem, mas pensa para o Fabinho voltar de Rondonópolis para Cuiabá, se é que ele quer disputar a eleição em Cuiabá. O Júlio Campos tem a mesma opinião. Mas o que eu senti muita segurança no Júlio Campos é que é tudo conversa fiada. Essa história de que ele vai apoiar a candidatura do Emanuel Pinheiro. Ele falou, não, eu vou apoiar qualquer candidatura do Democratas. eu sempre fui disciplinado e vou apoiar o DEM. Me disse ontem, não pediu sigilo, não pediu reserva nenhuma. Claro, ele não precisa estar falando mal do Emanuel Pinheiro e nem deve, já que as famílias são amigas de longa data. E nem deve, mas politicamente Júlio Campos já está apoiando o DEM. Eu acho que essa é uma... É uma certeza que eu, pessoalmente, como conheço a história política de Júlio Campos, já tinha. Os que convivem com ele também já tinham, mas ele fez questão de explicitar isso na frente de dois ou três jornalistas que estavam lá junto comigo na presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Portanto, se depender de Júlio Campos, Fabinho é o candidato dele. Se Fabinho realmente for candidato, não é? Se o Fabinho quiser ser candidato. É, quiser ser candidato, não é? Porque eu teria um compromisso com Mauro Mendes que se ele quisesse ser, ele seria o preferido do governador Mauro Mendes, mas que essa decisão aí só tomaria lá para pelo mês de março de 2020. A história é essa, não é? Não, eu acho que vai ter que tomar a decisão antes. Se não quiser, ele vai tomar uma costa do NEMEL, né? Eles que brincam muito aí com o Emanuel. Com o Emanuel tem, pode ter vários defeitos, mas o Emanuel é um bom político, né? Ele sabe fazer política. É, e o discurso de Júlio Campos, ele faz esse discurso também, não é, Antero? Olhando, olhando para o seguinte cenário, né? De que o governador Mauro Mendes não vai abrir mão de ter uma influência decisiva na escolha do candidato do DEM aqui em Cuiabá. Mas... Não tem lógica, vai para o terreno da fofoca, vai para o terreno da coluna social. Assim como ele também não vai influenciar mais que Jaime Júlio Campos em Varzegrande. Lógico, quem vai indicar lá em Varzegrande é Jaime Júlio. Mais Jaime e Dona Lucimar do que Júlio, inclusive. Mas lá é Jaime Júlio e Lucimar. Ponto. Terrim fechou balaio. E aqui é Mauro Mendes, Terrim fechou balaio. Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá, governador de Mato Grosso. Berço político de Mauro Mendes no estado de Mato Grosso em Cuiabá. É evidente que ele que vai indicar o candidato do DEM. Até o partido vai pedir isso para ele. A responsabilidade maior é dele indicar. Seria muito bom. e o que a gente pode perceber também ali é que tem dificuldade. Não há um grande nome em Varzegrande, Lúcio. O grande nome em Varzegrande não quer sair candidato, que seria o deputado Botelho, presidente da Assembleia. Ele não quer, embora o Botelho seja de Varzegrande, embora ele já tenha dito que seria uma honra ser prefeito do município de Varzegrande, que parece que ele não quer atravessar. O olhar está no TCE? A vontade? Não, eu acho que ele não quer disputar essa eleição deste ano. Do ano que vem, aliás. Até que está. Pois é, justamente por isso a pergunta. Seria porque o olhar dele à vontade seria para aquela tão sonhada vaga, tão sonhada cadeira ali no paraíso, o TCE? Falam muito isso. Inclusive, ontem eu estive com o deputado Marcos Russo e ele falou assim, o que todo mundo quer aqui é mandar o Botelho para fora daqui? Porque se o Botelho ficar aqui, muito provavelmente ele vai ser o futuro presidente da Assembleia. Porque na Assembleia pode ir à reeleição. O Riva aprovou isso quando o Riva estava lá na Assembleia. Ninguém mudou o regimento da Assembleia até agora. E se o Botelho permanecer na Assembleia, ele não é o favorito. Ele é favoritíssimo para ser candidato à reeleição. Então, todo mundo quer o Botelho no Tribunal de Contas, no Senado, na Prefeitura para abrir aquela cadeirinha ali de presidente que muita gente quer sentar ali. Principalmente Maxi Russo ou a deputada Janaína Riva. São os dois mais fortes que são os dois na mesa, né? Vice-presidente e primeiro-secretário. Vamos então para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. A secretária estadual de Educação, Marionette Klimashevski, participou ontem do Jornal do Meio Dia. Confira alguns trechos dessa entrevista. Secretaria, a recuperação das escolas no que diz respeito à infraestrutura que é um problema e muito grande aqui em Mato Grosso. A rede tem muita coisa a ser feita. Qual a programação aí? Quantas escolas precisam ser reformadas? Bom, nós temos aí algumas situações que estão colocadas na área de infraestrutura. Atualmente, Lúcio, nós temos aí a média de 400 escolas que precisariam passar por uma intervenção. Algumas reformas gerais, outras pequenos reparos. Em relação ao total, isso é o quê? A metade? Isso, isso é, são quase 60, 55% das escolas. Mais da metade? Mais da metade. O que nós temos hoje, e são escolas que estão aí há 30, 40 anos sem serem sequer pintadas. Quanto mais feitos os reparos. Os grandes gargalos são o telhado e a parte elétrica. Dá para imaginar então a situação que essas escolas estão, não é? Exatamente. Então, é um grande desafio. O que nós implementamos para isso? Três planos de recuperação. Nós temos o primeiro plano que são as obras, né? Nós retomamos agora 20 obras no Estado de 20 unidades escolares. nós temos só em Cuiabá e Varzé Grande um TAC para nós cumprirmos nesse 4 anos de gestão do governador Mauro Mendes e esse TAC ele vem beneficiar 41 escolas em Cuiabá e Varzé Grande. O investimento nesse TAC são de 107 milhões de reais. Nas 20 obras que foram retomadas o investimento são 55 milhões de reais, certo? Este ano o investimento que nós estamos fazendo é de 48 milhões com a retomada de 20 obras e já início de alguns TACs. E agora como que é o cronograma dessas obras? Porque alguns pais reclamam de que a escola fica muito tempo, às vezes as obras são paralisadas e esses alunos têm que ser realocados para outras escolas ou então anexos. Como que é esse cronograma? Qual que é o tempo estimado, médio de obras nessas escolas? Eu sempre digo aos nossos gestores e à comunidade que ao reformar uma escola nós encontramos inúmeros desafios primeiro que não existem espaços adequados para locação para atender a demanda de todas essas reformas então a gente procura fazer a reforma na escola por pavilhão separando os espaços que estão sendo atendidos para atendimento da criança e temos aí também uma outra situação que para fazer toda essa reforma a gente tem que contar com a compreensão da comunidade com a compreensão da equipe gestora e dos profissionais da escola porque todos querem a reforma o Estado tem como reformar hoje 400 unidades assim no estalar de dedos? Não o que nós temos feito? Visto a prioridade da prioridade feito também um repasse emergencial para as escolas criamos um recurso emergencial para ações que são de pequenos reparos e manutenção da escola para minimizar os problemas da realidade educacional Nesse ano e em 2020 dessas 400 e poucas escolas o que é que o Estado vai conseguir reformar? Hoje nós temos previsão como a gente disse para vocês já retomamos 20 obras temos mais 41 e 38 em licitação um percentual de mais ou menos 95 obras que nós estaremos colocando aí nesse ano e no próximo ano já para serem reformadas Quanto mais de 20% do que precisa ser feito Exato porém temos as ações que são as ações diferenciadas porque quando nós tratamos do recurso emergencial que é no valor de 64 mil por exemplo eu tenho escolas que elas precisam fazer uma reforma só na parte elétrica então a gente já organiza a equipe de engenharia vai para dentro da escola faz um alinhamento com a equipe gestora e repassamos o recurso automaticamente para a escola para manutenção em pequenos reparos e com esse recurso de manutenção em pequenos reparos só esse ano nós já estamos atendendo 68 escolas e pretendemos até o final da gestão atendemos aí mais uma média de 200 escolas Vamos aqui a participação do nosso telespectador através do WhatsApp Boa tarde sou professora aposentada e gostaria que vocês perguntassem a secretária se o governo tem projeto de pagar licença prêmio que não foi gozado em espécie pois o meu processo está em espera para ser pago é a Maria Pedrosa de Livramento É muito importante dizer que a Seduc possui um passivo com os aposentados de praticamente 12 milhões de reais nós estamos organizando todas as ações administrativas com esse foco vou dar um exemplo para você nós fizemos uma reorganização da Secretaria de Educação onde nós tínhamos 1.280 pessoas hoje nós temos 576 pessoas na sede fizemos uma readequação no quadro de projetos educacionais das unidades educacionais que nos possibilitaram uma redução também deste quadro e uma melhor otimização dos recursos que estão utilizados na folha de pagamento o que nós queremos com isso? nós estamos reorganizando para que muito em breve nós consigamos saudar os passivos trabalhistas como este que a nossa professora aposentada colocou é importante dizer que já existe hoje uma possibilidade de começar um planejamento para que no próximo ano possamos fazer gradativamente essa liquidação acreditamos aí que com a vinda do Fex com algumas situações consigamos muito em breve já dar uma resposta não como uma promessa mas como uma ação executada dentro da Seduc para com os passivos trabalhistas do quais um deles é para os aposentados que tem licença-prêmia a receber que tem férias a receber que já está aí no nosso vamos dizer assim no nosso escopo de planejamento para realização em curto prazo Lúcio vamos para o seu destaque? vamos lá então meu destaque hoje é de que o governo Bolsonaro tem uma boa notícia uma boa notícia porque o filho dele pelo menos devem diminuir as polêmicas o filho dele o vereador Carlos Bolsonaro deletou os perfis dele no Twitter no Instagram e no Facebook era uma polêmica atrás da outra até porque o próprio presidente Jair Bolsonaro revelou que o filho tinha a senha dele do Twitter e aí há pouco tempo atrás tiveram aí que pedir desculpas por causa de uma mensagem publicada na conta oficial do Twitter do pai envolvendo aí a prisão em segunda instância aquele julgamento lá do Supremo Tribunal Federal que todo mundo já sabe qual é o resultado e aí nessa postagem lá no Twitter se relembrou lá de que tinha uma proposta de emenda à Constituição tramitando lá no Congresso aí o vereador Carlos Bolsonaro postou lá essa mensagem na conta do Twitter e escreveu o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente e aí falou o seguinte olha me desculpem todos me desculpem e aí que estava assumindo a culpa por uma mensagem publicada na conta do próprio pai fora isso tem aquela história lá conhecidíssima né das hienas e do leão não é onde uma das hienas era o Supremo Tribunal Federal que vergonhosamente acabou com a prisão em segunda instância aqui no país mas mas Carlos Bolsonaro tem substituto lá tem gente para defender o governo Jair Bolsonaro e um deles e um deles é aqui de Mato Grosso é o deputado José Medeiros do Podemos ele está pedindo aí a Procuradoria Geral da República que investigue Lula por incitação à violência segundo Medeiros o motivo aí seria uma declaração do ex-presidente no discurso do último sábado em frente lá ao sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo quando Lula afirmou que os brasileiros precisavam abre aspas fazer igual ao povo do Chile e da Bolívia e atacar e não apenas se defender a referência aí em função aí desses recentes protestos que atingiram aí não só o Chile né como também e também a Bolívia e aí o José Medeiros tenta explicar dizendo o seguinte olha não se trata de teoria da conspiração é público e notório o querer desse senhor em implantar o caos o terrorismo em território nacional para tentar tomar o poder no Chile já morreram mais de 20 é isso que ele pede para o Brasil indaga o parlamentar é lógico é lógico que ninguém ninguém pode sair por aí incitando a população a cometer a praticar atos de violência pode-se pode-se convocar a população para fazer manifestação de protesto né a população pode sair às ruas em movimentos pacíficos agora também também não pode-se convocar a população para atacar né para entrar aí num clima de guerra e é isso daí que o deputado José Medeiros não só ele o movimento Brasil Livre o MBR está indo um pouquinho mais longe está pedindo a prisão preventiva de Lula e Dirceu ao Ministério Público Federal pelas declarações que estão sendo interpretadas aí como de incitação à violência alguns integrantes do PT que preferem é lógico né por motivos óbvios óbvios não se identificar eles acreditam que o discurso do ex-presidente Lula foi um pouquinho acima do tom não precisava de tanto até porque até porque esse entendimento é que está propiciando esse tipo de ação aqui tanto do movimento Brasil Livre como do deputado José Medeiros aqui que é do Podemos aqui de Mato Grosso né no caso do Podemos aí o deputado pede que a Procuradoria Geral da República investigue Lula por incitação à violência não eu ia acrescentar justamente o deputado José Medeiros a incitação à violência que ele pede ele que é tão polêmico principalmente nas redes sociais mas você deu continuidade desculpa Lúcio pode continuar eu concluí eu concluí na verdade é o seguinte o deputado Medeiros eles estão pedindo a prisão do Lula o movimento Brasil Livre e o deputado Medeiros eu achava que sobre a primeira prisão o Lula já deveria ter saído porque cumpriu um sexto da pena e não porque o Supremo Tribunal Federal fez certo de acabar com a prisão em segunda instância que eu acho que o Congresso deve retornar com ela mas que essa é a disputa e essa pode ser perfeitamente a disputa da rua tanto os que defendem a prisão em segunda instância como os que não defendem como os que defendem os ladrões da Petrobras como os que defendem o direito de roubar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi que assim que os que roubarem milhões não vão sofrer por isso porque não tem o trânsito julgado eu acho que isso ainda vai ter consequências piores dentro do próprio Poder Judiciário porque assim o que o Supremo decidiu qual que é a essência da decisão do Supremo que ninguém poderá ser considerado culpado a não ser depois do trânsito julgado Lula foi condenado em primeira instância em segunda instância em terceira instância falta ser condenado na quarta instância e o último que é o Supremo onde não será porque não vai julgar eles vão sentar em cima e não vão julgar o Lula foi condenado em treze instâncias se ele não pode ser considerado culpado até o trânsito julgado quem não é culpado é o que? Presumivelmente inocente daí o que eles falam presunção da inocência se é presumivelmente inocente não é inconstitucional a lei da ficha suja porque a lei da ficha suja pune o político de não poder disputar mais se ele foi condenado na segunda instância é por um colegiado por um colegiado colegiado se foi condenado pelo tribunal de contas ele já não pode ser candidato se for condenado pelo tribunal regional eleitoral ainda que tenha recurso ele já não pode ser candidato é porque com a decisão do Supremo isso tudo não foi por terra só para ilustrar quem é condenado lá no tribunal de contas tem direito de ir a todos os recursos tem direito de ir até o Supremo e foi isso que o Supremo decidiu enquanto não cair aqui não é culpado não é culpado se não é culpado é inocente se é inocente pode ser candidato e se isso pode acontecer o Lula pode ser candidato e muitos outros não é André não e todos os outros muitos outros aqui por exemplo nós podemos ter daqui a pouco não se assustem se o Éder Moraes anunciar que é candidato ao prefeito do Ibarra o Éder não fala do Lula se quer e se municência se quer e se municência então ele pode ser candidato ao prefeito eu acho que com essa decisão do Supremo Gilmar Fábio tem que fazer uma petição para voltar imediatamente a cadeira de deputado o Gilmar foi condenado por quê? porque foi condenado no Tribunal de Justiça mas ele não foi condenado no STJ nem no Supremo então ele não pode ser considerado culpado se não pode ser considerado culpado ele teve mais votos tem que contar os votos dele tem que contar para ocupar a cadeira olha vai ter ainda muita confusão no Judiciário por causa dessa decisão do Supremo o Supremo vai ter que se desdizer até porque o que o Supremo fez não é normal no mundo civilizador o mundo não aceita mais essa questão de terceira instância e quarta instância certo e a gente volta a falar mais desse assunto ao decorrer da notícia de frente vamos então Lúcio obrigada bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Tchau, tchau.